Música 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 A CIDADE NO BRASIL Em todo o mundo que eu tenho eu quero ser Mas tudo eu não quero, eu só tu vou morrer Em todo o mundo que eu só eu quero ser Tudo eu não quero, eu só tu vou morrer Eu não quero, eu só tu vou morrer Eu não quero, eu só tu vou morrer Em tudo o que eu tenho que buscar o céu Em tudo o que eu tenho que buscar o céu Em tudo o que eu tenho que buscar o céu Em tudo o que eu tenho que buscar o céu